Oi, eu sou o Jacinto Camaroto, sou ator da Companhia em Cena, estou aqui para falar um pouquinho de mim. Vou começar falando da minha história. Eu já faço teatro há 27 anos, comecei com 15, estou com 42. São 27 anos ralando nessa brincadeira séria que é trabalhar, que é viver, que é pensar, que é respirar, que é sonhar fazer teatro. Já fiz várias coisas, já passei por várias companhias, já fiz faculdade de teatro, já fiz curso de teatro, já fui tentar a sorte no exterior, com um monte de gente tenta, para fazer teatro e voltei e estou aqui. Na Companhia em Cena eu estou há 6, 7 anos, desde 2003. Este espetáculo de 2010 vai ser o quarto espetáculo que eu estou fazendo para em cena. Já fiz Mercador de Veneza, onde eu fazia o papel do Tubal, fiz Sex Shop Café, onde eu faço o Padre, fiz o Leonor de Mendonça, onde eu fiz o Velho Alcoforado, e agora, nos ossos do Barão, eu faço o Miguel, que é o neto do Barão, que dá na minha peça. Na Encena, como eu já falei, estou há 6 anos, e diferente de outras companhias por onde eu passei, aqui eu acho que eu encontrei um cantinho bem legal, bem interessante, onde eu posso desenvolver o meu trabalho, onde as pessoas pensam relativamente como eu, sonho algumas coisas como eu sonho, e tenho vontade de trabalhar. Uma das coisas legais da Companhia em Cena, diferente do que a gente encontra no panorama do teatro paulista, principalmente, é que nós temos uma sede. Uma sede que funciona e que atende, basicamente, as necessidades de uma companhia. Uma companhia que enfrenta dificuldades, que sofre com falta de grana, que sofre com falta de incentivo, de política cultural nacional, de uma forma geral. Mas tem uma sede. Essa sede nós temos um pequeno teatro, um palco, que também é pequeno, mas permite com que a gente, na hora de ensaiar, esteja em cena, fazendo as experiências que a gente precisa fazer. Tem espaço para laboratório de voz, para laboratório de corpo, espaço para guardar nossos figurinos, nossos adereços, uma oficina para construção dos nossos cenários, ou seja, um espaço importante e que, garanto para você, como eu, que já passei por outras companhias, fundamental para o desenvolvimento do trabalho. O sonho da maioria das companhias de teatro por aí é ter um espaço próprio. Nós temos. E nós vamos fazer desse espaço um projeto de trabalho que vai transformar essa companhia. vai fazer com que ela apareça e seja importante no cenário teatral paulista.